E aí pessoal, sejam todos, muito bem-vindos a mais um videozão aqui do nosso canal. Estamos aqui de volta trazendo pra vocês, dessa vez, finalmente os Rebox Tuplos do Truckers of Europe 3, mano. Depois de décadas aguardando, finalmente foi disponibilizada aí essa atualização pra gente e hoje estamos aqui pra poder testar e mostrá-los aqui pra vocês, tá? Esse vídeo já era pra ter saído bem antes, tá? Eu recebi a atualização sim, no mesmo dia que eu soltei o vídeo pra vocês. Porém, eu fiquei um pouco meio desanimado pra poder gravar, fiquei sem muito ânimo, então eu decidi gravar depois, né? Mas é como dizem, antes tarde do que nunca, pelo menos estamos aqui hoje mostrando pra vocês. Atrasado, mas estamos aqui. Inclusive, desculpa a galera que foi aguardando aí, mano. Infelizmente, eu não tava com muito ânimo pra poder gravar, então eu decidi gravar depois, beleza? Tá aí o nosso primeiro Rebox, porque a gente tem dois Rebox disponibilizados aqui pra gente. Sim, infelizmente, apenas dois Rebox. Um deles é esse daqui, que é como se fosse um Rebox lonado, tá? Eles têm as laterais aqui lonada e a frente aqui o teto de alumínio. A gente tem esse tipo de Rebox aqui no Brasil, porém, não nesse estilo aqui. Obviamente, é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil, tá? Mas é exatamente desse jeito aqui o baú, digamos assim, né? A carcaça ali do baú. Então, como eu falei pra vocês, a gente tem dois tipos. Eu vou mostrar pra vocês aqui o outro Rebox que a gente tem também disponibilizado. Infelizmente, foram apenas dois disponibilizados pra gente. Poderia ter vindo muito mais. Pelo menos, eu esperava que viesse mais Rebox, tá? Mas só vieram dois, infelizmente. A gente não sabe quais são os planos aí da Wanda Software, mas é o que eles liberaram pra gente, pelo menos, vieram aí os Rebox duplos, né? O primeiro é esse daqui, que é o que eu acabei de mostrar pra vocês lá fora. A gente tem três opções de chassi, de personalização de chassi aqui nos Rebox, tá? Só dá pra personalizar realmente o chassi, a cor dele aqui, ó. E também dá pra colocar skin e modificar as rodas, tá? Não dá pra modificar iluminação, não dá pra colocar acessórios, nem nada do tipo. Somente são essas personalizações. E a das mais legais delas aqui é realmente você alongar ainda mais aqui o Rebox traseiro, que é esse último Reboxzão aqui, tá? O primeiro lá na frente, ele não alonga, somente o último. Então a gente tem três opções de chassi pra ele, que é o curto, que é aquele que eu tô utilizando lá, o médio e o reboque longo, que é esse gigantão aqui, que inclusive tá meio complicado de rodar nas vias com esse último aqui, tá? Inclusive eles têm que melhorar essa câmera aqui pra gente poder ver melhor o reboque, né? O reboque é gigante, não cabe nem na tela. Eles poderiam afastar um pouquinho mais do zoom aqui pra gente conseguir ver melhor. Mas enfim, eu acredito que eles vão corrigir isso aí mais pra frente nas próximas atualizações. Lembrando que é somente uma versão beta, tá? Não foi liberada ainda pra todo mundo, pra quem não recebeu ainda vai ser disponibilizado pra vocês. O outro reboque que eles disponibilizaram pra gente é esse outro aqui, que ele é um pouquinho diferente daquele primeiro que a gente tem lá. Um pouquinho, por que um pouquinho? Porque ele muda somente esse último reboque aqui, ó, o último engate. Esse último engate, ele é um baú frio, tá? Ele é um baú de carga fria, vocês podem ver ali, ó, que tem um equipamento ali de refrigeração do baú. Então só muda exatamente isso. Dá pra personalizar também. A gente tem aqui três opções também de chassi. A gente pode colocar o médio, igual o outro. E pode colocar também o longo, que fica gigantão. Eu achei um reboque meio esquisitão, né? Eles poderiam ter trazido um outro diferente, ou então ter trazido dois reboques de carga fria, e não um de carga seca junto com um de carga fria que ficou. Eu achei que meio esquisito. Obviamente isso aqui tem na Europa, tá? Mas eu achei meio esquisito pra gente aqui do Brasil. Eu acho também que eles poderiam ter colocado outros tipos de reboques duplos, como, por exemplo, principalmente esse reboque aqui de carga de madeira, que tem muito na Europa, tá? Inclusive eles têm até de carga tripla. Isso aqui tem um reboque triplo desse daqui, que dá pra carregar madeira. Eles poderiam ter trazido também, mas infelizmente os caras não adicionaram. Não sabemos o porquê, não sabemos dos planos da Amada Software, mas, enfim, eles disponibilizaram somente esses dois reboques, tá, rapaziada? E justamente só tem essas personalizações que eu acabei de mostrar pra vocês. Vamos testar aqui agora um pouquinho da física do reboque, como que ela tá funcionando, pra que vocês possam ver mais ou menos como é que tá, tá? Já antecipo pra vocês que a física do último reboque, que é esse reboquezão lá de trás, ela tá meio bugada. Por quê? Ela fica escorregando às vezes, fica deslizando, tá? Poucas pessoas vão ter percebido isso. Pra quem já conhece física de caminhão, pra quem já jogou principalmente o Eurotruck Simulator 2, vai perceber que a física do último reboque lá, ela tá meio bugada. Ela fica deslizando acima do normal, que não era pra poder tá deslizando. Principalmente atrapalha um pouquinho quando você vai manobrar de ré, tá? Isso não ocorre somente com esse reboque aqui, mas também com todos os reboques do jogo, porém, poucas pessoas perceberam. As únicas pessoas que perceberam que eu vi relatar esses problemas foram apenas duas pessoas que relataram lá na aba de bugs, tá? Isso a galera já comunicou isso antes, nos outros reboques também. E nesse daqui tá atrapalhando muito mais do que nos outros, porque reboque duplo exige uma certa precisão no último reboque, senão você não consegue manobrar, tá? Porém, poucas pessoas vão perceber essa questão aí. A maioria não vai nem querer manobrar isso aqui de ré, porque vai dar trabalho pra caramba, exige muita paciência. E tá muito mais difícil, devidamente, por causa desse problema que fica deslizando um pouquinho a traseira lá atrás, tá? Não é sempre, acontece às vezes. É como se tivesse passado um sabão no último reboque lá, e aí ele fica deslizando mais do que o normal. Principalmente se você estiver em alta velocidade também. Mas em alta velocidade a gente até entende, né? O problema todo é quando a gente vai realmente manobrar de ré aqui o reboque, que aí complica totalmente. A gente não consegue manobrar de jeito nenhum. Em alguns momentos ele vai estabilizar esse deslize, mas na grande maioria das vezes vai ficar deslizando, vai ficar sambando pra um lado e pro outro sem necessidade nenhuma. Principalmente se você estiver em velocidade alta, vocês vão perceber que ele vai ficar deslizando um pouquinho mais que o normal, tá? Se você clicar um pouquinho no freio mesmo, ele vai dar uma jogada pros lados e tudo mais. Mas não é sempre, tá? Eu espero que eles melhorem isso pra poder facilitar um pouco mais a manobra com ele. É muito fácil manobrar, pelo menos eu consigo manobrar no Eurotruck. Aqui eu achei um pouquinho mais complicado do que no Eurotruck por conta desse defeito que tá tendo aí no último reboque. O primeiro reboque tá tranquilo. Tá dando pra manobrar de boa, tá? Mas esse é um problema que eu já tinha visto também nos outros reboques, nos menores. Mas nos menores é simples de estacionar, porém o reboque duplo é como eu falei pra vocês. Exige aí um pouco de precisão pra poder estacionar. E isso vai dificultar bastante pra galera, principalmente pra quem não tem costume de estacionar os reboques duplos, né, e tudo mais. Porque dá realmente bastante trabalho. Então a galera que realmente não sabe vai sentir mais dificuldade do que o normal, tá? Eu achei bem mais dificultoso. Inclusive em algumas curvas, ó, vocês pisarem no freio aqui, mesmo não correndo muito, o último reboque lá vai terminar deslizando. Muitas das vezes ele vai capotar e vai puxar o seu caminhão junto, tá? Obviamente aqui eu já tô a milhão, mas em alguns momentos que você tiver uma velocidade razoável, ele também pode chegar ao ponto aí de dar uma capotada, beleza? Então tem que ter cuidado aí, tem que tomar cuidado com isso daí. Mas o reboque tá bem bacana, rapaziada. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando dos reboques duplos. Eu achei bem interessante, só achei que realmente faltou eles trazerem mais reboques aí pra gente. Eu achei que eles iam trazer um reboque de cada. A gente tem bastante reboque dentro do jogo, então tinha a possibilidade deles trazerem muitos reboques aí pra gente, tá? Pelo menos um duplo de cada um. Vamos levar em conta que não dá tanto trabalho isso aqui, tá, rapaziada? Pra galera que não entende vai dizer ah, mas dá trabalho fazer isso aí, a Wanda Software demora porque dá muito trabalho. Cara, programação a gente sabe que não é fácil, porém não leva seis meses pra poder adicionar um reboque duplo dentro do jogo, rapaziada. Venhamos e convenhamos, tá? Vai ter a galera que vai falar que ah, demora sim porque dá trabalho. Mano, assim, eu estudo programação, eu tô estudando programação e eu sei que não dá tanto trabalho. Obviamente, não é simples como a maioria da galera imagina, mas não leva seis meses pra adicionar um reboque duplo dentro de um jogo. Só que no máximo, no máximo, no máximo, um mês eles conseguiriam adicionar dois ou mais reboques duplos, tá? Não levaria seis meses nem de longe. Obviamente, veio correções de bugs, mas foi muito tempo pra trazer apenas dois reboques duplos, rapaziada. Cara, eu vejo muita gente defendendo, mas vamos parar de puxar o saco da empresa porque isso é o que tá ferrando com o jogo. A puxação de saco é o que tá estragando com o jogo. Muita gente fica defendendo demais e é por isso que o jogo parou de vir em atualização constantemente, tá? A gente tem que realmente falar bem do jogo quando o jogo tá indo bem. O jogo tá indo mal pra caramba, o jogo tá se afundando, não tá tendo mais atualização como tinha antes. E eu vejo muita gente defendendo, ah, mas não, porque dá trabalho. Cara, vamos ser sinceros, o jogo tá afundando aos poucos, a empresa não tá dando a atenção devida que deveria dar ao jogo. Infelizmente, o jogo tá morrendo aos poucos, muita gente tá desinstalando, parou de jogar e tudo mais. E vamos torcer pra que ele se mantenha aí, né, mano? Mas do jeito que vai, realmente eu não sei não, hein? Muita gente fica aí defendendo o jogo, puxando muito saco. E eu não sou de puxar saco, mano. Se o jogo tá ruim, eu vou dizer que tá ruim. Se estiver bom também, eu vou dizer que tá bom. Mas, infelizmente, as atualizações estão demorando muito. O jogo é muito bom, mas as atualizações estão demorando demais. Seis meses pra trazer dois e-box, mano? Eu achei muito absurdo, tá? Eu achei que viria muito mais coisas. Vamos torcer só pra eles resolverem essa questão aí dos e-boxes finais aqui, pararem de deslizar, principalmente no momento da... de estacionar os e-boxes, beleza? Mas vocês podem ver que tá funcionando muito top aqui a física, ó. Tem toda a física da velocidade. Se vocês fizerem a curva, o último e-boxe vai ficar meio que puxando pros lados. Em alguns momentos vai ser um pouquinho exagerado, mas tá bacana a física. Eu só questiono mesmo a questão da hora de estacionar, né? Manobrar de rec tá meio... um pouquinho complicado. Mas, enfim, né? E é isso, rapaziada. É o que eu queria mostrar pra vocês, mano. Os novos e-boxes duplos aí, ó. Como eu falei pra vocês, em alguns momentos vocês vão sentir dificuldade pra manobrar, porque o trânsito ele não permite, ó. As estradas do jogo, elas não são preparadas pros e-boxes duplos, tá? Vocês viram que eu abri bastante ali a curva, porém ainda pegou o fundo lá no caminhão. Então, por isso que eu falo, mano. Não tá totalmente preparado o jogo ainda pra re-boxes duplos, tá? Essas vias aqui do jogo era pra ser mais larga. Infelizmente, eles não prepararam pra isso. Mas, enfim, né? O mapa já tá feito. Acredito que eles não vão modificar isso aí tão cedo, talvez mais tarde, depois, mais lá pra frente. Mas, por enquanto, eu acredito que eles não vão mexer nisso aí, não. Mas, enfim, rapaziada. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Depois eu vou trazer um vídeo novo pra vocês, mostrando um pouco, manobrando aqui os re-boxes pra ver se realmente tá dando pra manobrar ou não. Fiquem de olho aí que logo, logo eu solto mais vídeo aí pra vocês, beleza? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like pra dar aquela fortalecida. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau!